Olha só, minha gente, os medicamentos manipulados são preparados de forma personalizada para atender necessidades específicas de cada animal. Hoje a gente vai falar para os animaizinhos, isso mesmo. Os veterinários dizem que manipulação facilita o uso. São cápsulas, líquidos, pastas e até mesmo biscoitinhos. E para tirar algumas dúvidas, a gente recebe aqui um especialista em produtos manipulados farmacêuticos para Pets Valdeci Moraes para conversar um pouco sobre esse mundo que, na verdade, muitas pessoas nem sabem que existem, né, Valdeci? Manipulados para os animais. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Valdeci é acadêmico de veterinária e está aqui hoje para a gente falar sobre esses manipulados. Como foi que surgiu, Valdeci, essa questão de manipulados para pets? Ou sempre existiu? Bom, houve a necessidade de ter algo mais específico para os pets, né? A linha comercial de produtos industriais já vem forte no mercado. Há muito tempo. E cada pet tem uma particularidade. Hoje, a medicação no pet é peso-dependente. Então, nem sempre o comercial consegue alcançar a dosagem necessária que o paciente necessita. Então, com a utilização do manipulado, você pode fazer exatamente o que ele precisa. Por exemplo, 13 miligramas, ponto 1. Então, no comercial, você não consegue pegar esse ponto 1. Entendi. Mas no manipulado, você consegue. Ah, então realmente fica aquela dosagem bem específica para determinado tratamento, né? Isso. E tá aí? Porque entre o limiar é entre uma super dosagem e uma baixa dosagem. Então, cada dosagem tem um poder de cura e também de matar. Então, se a gente excede todo esse potencial que ela tem, a gente consegue prejudicar o paciente. Nossa, gente, que coisa, né? A gente tem uma nota aí para falar um pouco mais sobre esses manipulados voltados para os pets. Vamos ver. Os medicamentos manipulados para pets são uma opção de tratamento personalizada para animais de estimação. Esses medicamentos são preparados por farmacêuticos especializados em medicamentos veterinários e são projetados para atender as necessidades específicas de cada animal. É importante lembrar que os medicamentos manipulados para pets devem ser prescritos e monitorados por um veterinário. O veterinário pode ajudar a determinar a melhor forma de tratamento para o animal e garantir que o medicamento seja seguro e eficaz. Tá vendo aí, né, gente? Foi basicamente o que você trouxe para a gente, né, Valdeci? É que cada medicamento tem que ter a dosagem específica para cada animal, independente do porte, raça, né, do nosso animal de estimação. Isso, exatamente. O tutor tem que ter essa cautela. A gente tem mitos e verdades falando sobre, na verdade, é mitos e verdades ou é perguntas? Eu falo do Alexandre Rossi. Ah, primeiro vamos do Alexandre Rossi falando? Então solta aí o próximo vídeo para a gente compartilhar. Eu ia chamar daqui a pouquinho, mas se já estiver pronto, a gente já pode chamar também para a gente compartilhar e Valdeci comentar aqui junto com a gente. Solta aí. O seu pet recusa os medicamentos? Às vezes você até consegue colocar na boca dele, mas ele não engole e acaba caindo no chão? Ou ele aprendeu a separar o comprimido da comida? Dificilmente o medicamento é gostoso para o bicho. Então a gente acaba tendo que misturar com comida ou a gente precisa fazer o cachorro ou o gato engolir à força. E isso no dia a dia pode atrapalhar muito a convivência. E também até a eficácia do medicamento, porque você vai estar causando estresse no animal. Esse estresse pode ter consequências fisiológicas. E o que pode acontecer também é ficar cada vez mais difícil a gente dar esse medicamento, porque o animal vai querer escapar, você tem pouco tempo, ou você depende de alguém que vai te ajudar a fazer isso. Então por todos esses motivos, é muito mais legal a gente conseguir simplificar e facilitar o trabalho no dia a dia, além de melhorar o relacionamento com eles. E como que a gente pode fazer isso? Através de medicamentos de manipulação. Dessa forma já é calculado direitinho quais são os medicamentos, quais as doses, e aí eles vão estar dentro de uma pasta ou envoltos em alguma coisa que vai facilitar o fornecimento para o animal. Dessa forma ele não vai separar da comida, não vai ficar na boca e cair no chão, e vai ficar muito mais fácil no dia a dia. E aí alguns estudos mostram que isso facilita e aumenta a eficácia do tratamento. Olha que bacana, e a gente até viu ele passando na patinha do gatinho, gato é bem mais difícil de oferecer o medicamento do que o cachorro, né? Sim, sim, muito mais seletivo. Pelo cheiro ele já consegue distinguir se ele quer, se ele não quer. Tu pode colocar o sabor mais atrativo possível, mas se ele disser que não quer... E aí entram outras formas farmacêuticas. Hoje, no segmento manipulado, você tem diversas formas farmacêuticas. Então, não só biscoito e cápsula, mas também tem o oral filme, que é uma película fininha de 3x3 que você coloca na mucosa e ela já fixa. Então, não tem como o paciente expelir. Então, assim, é uma solução muito inovadora. Tem também a absorção cutânea, o transdérmico, passar na orelha do paciente. Então, você consegue fazer isso, como ele falou, levando o bem-estar para o paciente e não traumatizando ele, que a maioria das vezes dá a medicação muito traumatizante. Aí você tem que fazer 30 dias de medicação, você já traumatiza no primeiro. Como é que vai ser os outros 29? Os outros 29 dias, né? E tem muitas pessoas que deixam de oferecer a medicação para o cão, para o gato, porque, de fato, não conseguem fazer essa medicação, né? Tem uma forma correta, Valdeci? De fazer a medicação. Sim. Como a gente leva em consideração ao bem-estar, a parte da farmácia de manipulação, ela entra em levar a melhor apresentação. Então, a consultora filtra com o tutor qual a melhor apresentação. Tem dificuldade em administrar cápsula? Ele fala que sim, e a gente entra. O que você acha de fazer suspensão? Dependendo também do ativo prescrito. Às vezes, o veterinário prescreve um pool de lactobacillus para a parte intestinal, ou apenas um ativo só, ou 10 ativos dentro da formulação. Então, a depender da quantidade de ativos, a cápsula, às vezes, não vai ser tão favorável. Vai sair numa cápsula grande. Então, hoje, na Farmapet, a gente se preocupa em trazer para o tutor a melhor apresentação. Então, uma cápsula grande para um gato é inviável. Então, entra como suspensão. Entra ali como um gel transdérmico, ou no oral filme, como eu acabei dizendo para fazer. Nossa, que bacana. Outras formas mais práticas, né? Olha só, o seu portário está perguntando. Quando eu vou dar o comprimido para a chica, eu coloco perto da garganta. Ela pode engolir. É certo ou errado? Bom, existem técnicas que auxiliam a dar a medicação, tá? Então, todo o cuidado vai ser excelente para estar utilizando, conforme que você não prejudique a parte da garganta dela, e principalmente o trauma. Então, muitas das vezes, pelo medo, por ela ver que a mão está indo lá em algo que é sensível, ela pode se mexer. Às vezes, nem a medicação tocando na área, mas sim a reação do reflexo dela ao sair da parte que está imobilizada. Aham. E daí, aquele bate, né? Aquele bate-bate do cachorro, o gato, por não querer tomar. E a gente segurando, e isso é que pode ser mais prejudicial, né? Isso vai descer. Ai, gente, ainda bem que os meninos lá de casa, eles não têm dificuldade para tomar remédio. É uma coisa. O pessoal fica perguntando sempre, mas eles tomam direitinho? Eles tomam direitinho a medicação. Às vezes, o Udinho, ele fica dando uma fugida, ou lambendo. Ud, não lambe o remédio. Mas até que ele toma direitinho. Mas eu sei que é muito complicado para muitas pessoas que estão aí me acompanhando da medicação para os seus animais. Bom, vamos lá para a primeira pergunta que a gente tem para compartilhar aqui junto com o Valdeci. Animais domésticos não podem tomar medicamento manipulado? Poxa, gente. Diabéticos? Ah, é diabéticos, né? Eu li aí, foi doméstico. Presta atenção. Pronto. Cada paciente tem uma particularidade. Hoje, os recipientes utilizados são os mais naturais possíveis. Quando se trata de paciente diabético, o próprio médico veterinário já norteia a farmácia com relação do que o paciente pode ou não pode. Então, hoje a gente tem ali o veículo líquido, que é xarope e suspensão. O xarope é uma base adocicada naturalmente. A suspensão, não. Então, se meu paciente é o paciente diabético, o prescritor não coloca xarope, mas coloca a suspensão. O que seria a suspensão? Seria a forma da medicação líquida. Líquida, né? Isso. Então, você tem suspensão, que é uma base neutra, e o xarope, que é uma base adocicada, que seria prejudicial para os pacientes diabéticos. Entendi. Olha, remédio líquido, para mim, é horrível para oferecer para os meninos. Prefiro bem mais encapsulados. O que acontece? Hoje a gente coloca o flavorizante. Então, o flavorizante é um sabor. Então, hoje a gente consegue colocar picanha, churrasco, bacon, morango. Eu trouxe até umas amostras para tu ver. É? E aí eles nhaquem? E comem, exatamente. E aí, a depender do paciente, a quantidade de flavorizante é diferente. Então, pacientes cardiopatas recebem uma quantidade menor de flavorizante. Então, cada particularidade de paciente é feita com delicadeza. Como você falou no começo, é personalizado. Exatamente. É personalizado para cada paciente. Olha, a gente recebeu a foto aqui da Chica. O vídeo da Chica com o nosso telespectador Mirim. Gente, a Chica é enorme. Para você ver, viu? A Chica, eu acho que é um Doberman, né? Um Rottweiler. Um Rottweiler. Doberman ou não? Um Rottweiler, né? Um Rottweiler. A Chica é linda, como a gente pode ver. E a gente tem pergunta aqui do nosso telespectador. É o Valdeci. Valdeci, um grande abraço para você. Obrigada pelo carinho. Tá bom? O Valdeci disse que está com problema no pelo do cachorro deles, que está caindo muito. Você tem algum medicamento específico manipulado? Bom, Valdeci, meu xará. Existem dois fatores. Um fator pode ser a parte realmente dermatológica. Pode ter acontecendo um déficit na alimentação também do paciente. Então, a melhor forma seria ir no médico veterinário para ele poder fazer uma boa indicação. Às vezes, o teu pet está precisando de uma suplementação e um tratamento medicamentoso para a pele, como shampoo ou um condicionador. Então, hoje, até na parte de shampoos, a gente consegue trazer o melhor para o paciente. O shampoo com base hipoalergênica, para pacientes com a pele mais sensibilizada. O shampoo mais agressivo, que consegue retirar toda essa camada de sujeira. Então, a minha indicação é que você leve do médico veterinário e, a depender do que o seu paciente precisa, ele vai trazer a melhor solução para ele. Gente, os animais, assim como os seres humanos, eles não podem ficar tomando medicação, assim, aleatória não, né? Isso, Valdeci, precisa, assim, de uma prescrição médica. Isso, porque se ela já está nesse estado, vamos supor, crítico, se você entra com a medicação errada, você vai complicar ainda mais o quadro dela. E vai chegar no médico veterinário com uma maior dificuldade, sendo que você já poderia ter sanado. Então, a medicação que ela poderia tomar hoje, para solucionar o caso dela, quando ela vai, depois que você automedica ela, vai ser duas vezes mais. Então, o valor que você ia gastar aqui no tratamento, no próximo tratamento, vai ser muito maior. Então, é bem melhor. Viu os sintomas, viu que tem alguma coisa diferente, que eu sei que cada tutor consegue identificar. Hoje, os nossos pets são como filhos, então, todo mundo consegue entender quando está diferente. Como você falou, ah, tem dificuldade de administrar a medicação? Então, para cada pet que você tem, você falou que tem quatro. Quatro. Então, para cada um deles, você tem um jeitinho diferente de dar a medicação. É. O Udinho, ele, de boa. O Buzz, ele já é mais assim. Quando é um comprimido bem mais palatável, eles comem todo de uma... Eles comem como se fosse biscoito, né? A Jessie, a Jessie come até pedra. Ela não nem se importa com nada. São os melhores. É impressionante. A Jessiezinha, qualquer coisa que eu boto, toma a Jessie, ela só faz cniac. Como eu não sei nem o que é. Mas, realmente, cada um tem uma personalidade diferente, viu, Valdeci? É super engraçado lá em casa, na hora dos medicamentos. Gente, e assim, é amor, viu? É amor, porque, senão, a gente acaba realmente desistindo. Sim. Não acompanhando a medicação, porque dá um trabalhão danado. Sim, sim. Dá um trabalhão danado. Por isso que chegam aí essas formas mais práticas da gente estar dando esse cuidado, né? Vamos para a próxima pergunta. Ainda tem mais uma pergunta, Eduardo? Vamos lá, ó. Não há contraindicações para o uso dos medicamentos veterinários manipulados? Ótima pergunta. Assim como para nós humanos, né, para os pets, também tem algumas contraindicações. Ela vai levar em consideração o quê? O estado do paciente. Então, a depender do paciente, como eu falei, de recipientes. O xarope e suspensão. Se meu paciente não pode receber açúcar, eu não posso utilizar xarope. Se meu paciente tem alergia a corante. Então, hoje eu tenho diversos tipos de cápsula. Eu tenho cápsula incolor, eu tenho cápsula sem corante, eu tenho cápsula vegetal, eu tenho cápsula com baixa quantidade de água. Então, vamos supor, o shih tzu, ele tem predisposição a dermatites. E shih tzu e golden também, né? Os spits também. Então, a minha cápsula de corante, se ela prejudica a parte dermatológica dele, então eu não posso utilizar. Então, essas seriam as vertentes em que o paciente não pode utilizar o manipulado. Entendi. São essas as limitações. Então, ele tem alergia ao flavorizante, ele tem alergia à base do biscoito, ele tem alergia à diabetes, que não pode receber açúcar. Então, essas são as... Aí, Stefânia, como que eu vou saber? Levando ao médico veterinário, tá, gente? Aí, mais uma pergunta aqui. A Mercê está dizendo, Stefânia, o meu pet está com atrofia nas patas traseiras. O que eu faço? Bom, levar ao médico veterinário. Porque daí ele vai ver o que está causando a atrofia no seu pet, no seu filhinho aí de quatro patas. E aí, ele vai te passar ou um medicamento, ou uma fisioterapia, saber de fato, você tem que fazer um check-up aí no seu pet. Nem sou veterinária, mas acho que ele, pelo tanto de convivência que eu tenho com os meus filhos, né? Olha pro seu pet, sabe, Mercês? Eles falam com a gente, eles falam. A gente acha que eles não falam, mas eles falam com a gente. Olha pro seu pet, com certeza ele deve estar falando com você. Deve estar sentindo dor, deve estar te dando algum sinal. Então, leva o mais rápido possível o seu pet no médico veterinário. Pode ser que ele esteja com algum probleminha, que esteja aí trazendo bem um grande transtorno pro dia a dia dele, viu? Pra tá causando atrofia nas patinhas. Então, provavelmente pode até ser algo um pouco mais grave, né, Londres? Sim. E aí, pós médico veterinário, procure o medicamento ou tratamento adequado pro seu animalzinho de estimação. Mas leva logo, gente. Eu gosto sempre de falar, que vocês sabem que eu sempre falo aqui sobre pet, sobre esse mundo, né, animal. Porque eu realmente gosto, eu gosto muito, né? Pra você ter um pet, você precisa ter amor. Não só pelo pet, tudo que você vai fazer, qualquer coisa que você for prestar a fazer, você tem que ter amor. Então, quando você decide criar um animal de estimação, você tem que entender que ele é parte da sua família. Ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa tomar banho. Atividade física. Ele precisa fazer atividade física, você tem que levar seu pet pra passear. Ele se estressa, ele tem ansiedade. Ele precisa de ansiedade, aí causa outras doenças, né? Sim. Ele precisa de medicamentos. Então, antes de você falar assim, eu vou pegar um pet, eu vou adotar um pet, eu vou dar um pet pro meu filho, né? Você vai ter tempo pra fazer tudo isso? Né, Valdeci? Você tem que pensar isso, tá? O pet tem doenças também que você precisa ter cuidado, o carrapatozinho, então é muita coisa que envolve, né? Sim. É uma vida. É uma vida, né, Valdeci? Exatamente, é uma vida. Temos ainda mais alguma pergunta? Mais uma, vamos já finalizar? Depois a gente vai lá, pode ser? Ó, os medicamentos manipulados produzem benefícios aos animais? E aí? Sim, como eu falei no começo, então evitar uma superdosagem, então a medicação do seu paciente chega pra mim na farmácia, ele precisa tomar um remédio cardiológico, como exemplo, o Pimobendam, precisa tomar 1.25mg e eu faço exatamente 1.25mg. Nem mais, nem menos, exatamente o que ele precisa. Então são esses os benefícios. Além de associar a maioria dos tratamentos. Então, às vezes, depender do paciente, o prescritor faz uma senhora receita, por assim falar, onde tem vários ativos e dentro desses ativos existe a possibilidade de associar eles e sintetizar o tratamento. Como no começo foi perguntado sobre machucar a garganta. Então, se a gente consegue associar e sintetizar ainda mais esse tratamento e colocar aí uma só solução, isso tudo vai facilitar o tratamento do pet. E tudo isso vai trazer o bem-estar e vai também refletir na saúde dele. Última pergunta aqui pra gente compartilhar. Eu posso aviar medicamentos com receituário médico com remédios manipulados paralelo aos psicotrópicos? Você pode fazer junto? É. Existe uma separação. Então, hoje já depende da fiscalização. Precisa que essas receitas estejam separadas. Então, hoje, como a minha farmácia trabalha com Anvisa, trabalha com Mapa, então eu preciso que essa receita esteja de uma forma mais aberta possível. Então, separar todas essas partes da receita pra que não haja problema em poder liberar essa medicação. Excelente. Gente, Valdeci, maravilhoso receber você aqui. Muito obrigada pela sua participação, tá certo? Desmistificando um pouco esse mundo de medicamentos manipulados. Os pets também podem tomar, usar os medicamentos manipulados. E existe aqui em Teresina, tá bom? O Instagram tá aí. É do... Moraes, underline... F Filho. F Filho, tá gente? Tem o F e o Filho. É Moraes, underline, F Filho. Tá bom? Então, vai lá, segue o Instagram, se você tem alguma dúvida, se você consegue aí... Se tem animais de estimação, que estejam passando por algum problema de saúde, se pode colocar o medicamento manipulado aí na receitinha. Enfim, o importante é você cuidar. É o que a gente deixa aqui de... Eu trouxe as amostras de biscoito pra você ver. Ah, de biscoito, é? Ai, que bacana. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa ver. Isso. Passa aqui, Eduardo, pra gente mostrar. Biscoitos que são biscoitos medicamentosos? Isso. Então, sem a medicação, tá? Mas eles podem também... Eles vão ter a medicação, que é só a base que a gente utiliza. Ah, que legal. Então, ele serve exatamente como um petisco, tá? Aham, serve como um petisquinho e aí... Já tá utilizando com ele. Ó, esse aqui é de sabor peixe. Vou abrir aqui pra gente mostrar. Aí fica... Ah, olha só, gente, o tamanzinho que é. A depender da dosagem, ela pode até aumentar de tamanho. Olha só, aí vai aumentando de tamanho. E eles comem achando que é... Que é um petisco. Que é um petisco, mas é um remedinho. Então, vai o flavorizante, no caso seria de peixe, ele consegue camuflar o gosto da medicação. Então, a depender da medicação, tem medicação muito amarga, que aí a gente utiliza outro tipo de flavorizante. Esse aqui de bacon. Ó, esse de morango. Deixa eu ver. Hum, tem um cheirinho de morango. Muito palatável. O bacon é bacon? Isso, o bacon é bacon. O de peixe, ele é muito surpreendente, o cheiro. Não cheira. Eu já confundi muitos médicos utilizando o de peixe, dizendo que é bacon. Bacon, mas o de bacon é muito forte. Muito bacon, né? É. Ah, gente, que bacana. Tá aí, mais uma opção pros nossos filhinhos de quatro patas. Eu sou apaixonada. Vou te mostrar como que é. Hoje mesmo os meninos vão... O oral filme. Ah, olha só. A gente coloca na mucosa oral. Parece aquele, como é que diz? Aquela... Do trident. É, que a gente, né? Vai ficar com o hálito. Olha só como funciona, gente. Então hoje sai melatonina nessa composição, tanto para o humano como para o pet. Aqui? Isso. Olha. E é muito mais fácil para administrar a medicação. Ele tem limitações como 50 miligramas por oral filme, então não consigo colocar todas as medicações. Mas para trazer bem-estar para o paciente, essa é uma das melhores formas farmacêuticas possíveis para eles. Gente, muito bacana, viu? Tem animais, animais que tem doenças crônicas, né? E que, assim, precisa de uso de medicamentos, assim, com mais intensidade. Então tem outras opções, né? Sim. Valdeci, adorei. Muito bacana isso daqui. Muito bacana mesmo. Achei sensacional. Isso é ótimo. Aí esse seria o quê, Valdeci? Aí você pode colocar vitaminas, assim... Dá para colocar algumas medicações, como melatonina, ondacetrona, meloxicam. São poucas que dá para colocar. Mas é excelente a melatonina. Sai bastante, tanto para a parte dermatológica do pet, como também para a parte de ansiedade e estresse. Ansiedade e estresse. Gente, vocês estão vendo que até os nossos pets estão todos ansiosos e estressados? Agora é final de ano. Por isso, vá passear com seus pets, viu, minha gente? Valdeci, quero te agradecer. Obrigado pelo convite. Pela sua participação aqui, falando e desmistificando um pouco mais sobre esse mundo, né? Aqui para a gente. E volta mais, tá? Com mais novidades para a gente. Foi um prazer imenso conhecer você. Foi meu receber você. Seja sempre muito bem-vindo. Certo.